Harmonização por Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier Atentos à palavra evangélica, observamos que o homem deve realizar a glorificação de Deus em sua existência. Em todas as épocas, inúmeros intérpretes dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos tentaram semelhante edificação, partindo, todavia, de princípios contraproducentes. Muitos religiosos tentaram-na, atormentando o corpo ao invés de discipliná-lo, embotando o espírito nas sombras dogmáticas, em lugar de esclarecê-lo. Essa glorificação, entretanto, deverá ser levada a efeito no corpo e no espírito. Não se pode esquecer a noção de equilíbrio que deve reger toda expressão da vida. O mundo, substancialmente considerado, é o paraíso que jamais se distanciou de nós outros. Seus característicos de paisagem revelam o Éden repleto de árvores, flores e luzes. O planeta, contudo, precisa receber expressões de Deus manifestado nas criaturas. A natureza, em todos os seus planos, glorifica o Senhor, mas o homem, na generalidade, não conhece a realização sublime, costumando transformar o alimento em tóxico e o sentimento em paixão destruidora. Corpo e espírito devem andar harmoniosos e belos nas leis divinas do ritmo. Deus pode ser glorificado no ato de comer, de banhar-se, na organização da família, do trabalho, em todos os gêneros de vida honesta e de luta construtiva. Muitos crentes, em todos os setores da fé, quiseram transformar a glorificação em movimento convencionalista. Usa-se o corpo nas igrejas para genuflexões ou atitudes contemplativas e, fora dela, em todos os demandos e absurdos de licenciosidade e indisciplina. Não se pode glorificar a Deus no sentido unilateral. A presença divina transparece de todas as coisas e em todos os lugares. A vida, com suas leis prodigiosas, está pedindo aos homens, glorifiquem a Deus, manifestando-o. Somente assim, integrar-se-á o planeta na harmonia do universo. Somente assim, integrar-se-á o planeta na harmonia do universo.